Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat Pulse que recebeu apenas duas estrelas em recente avaliação de segurança realizada pelo latim NCAP encerrando o ano de 2023 com esse resultado divulgado pela entidade. Cara, que nota ruim, tá? E vídeo polêmico, né? Aqui para vocês, mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos para alcançar mais inscritos e mais gente, tá? Vamos embora! O SUV compacto, submetido a rigoroso teste de colisão, obteve uma pontuação reduzida devido a problemas identificados na proteção para crianças e no desempenho do airbag lateral, que de acordo com a latim NCAP, né? Oferece uma proteção limitada devido ao seu formato. Então, ele tem o airbag, porém, ele não é tão funcional, tá? Então, é algo que a gente tem que observar. Não basta ter, tem que ser funcional, né? A Stellantis, fabricante aí do Fiat Pulse, contestou os resultados, alegando que o modelo avaliado está desatualizado em comparação com o que está atualmente em produção. Apesar disso, o teste de colisão frontal revelou um desempenho acima da média, especialmente na proteção para a cabeça e também pescoço. O ponto de crítica recaiu e sobre a proteção marginal do tórax do passageiro. A estrutura e a área dos pés foram consideravelmente estáveis, tá? Indicando a capacidade de suportar impactos mais intensos. No teste de colisão lateral contra uma barreira, o latim NCAP classificou o resultado como positivo, tá? Então, não é tudo ruim. Já deixando também isso claro. No entanto, o principal problema surgiu durante o impacto contra a poste, onde o airbag lateral foi considerado limitado devido ao seu tamanho reduzido, resultando em uma perda de pontos. Sem um airbag de cortina, a proteção oferecida é direcionada apenas para o ocupante do assento dianteiro, sendo descrita pela entidade como uma solução temporária. No aspecto de proteção infantil, a pontuação foi penalizada devido ao impacto na cabeça do boneco durante a movimentação. O latim NCAP destacou que a combinação do Fiat Pulse com a cadeirinha utilizada, além também de um espaço limitado para instalação de equipamentos maiores, contribuíram para esse resultado. Quanto à proteção para pedestres, o SUV apresentou desempenho médio, oferecendo boa proteção contra impactos na cabeça e nas pernas, na área central, na dianteira, mas falhando nas bordas. O controle de estabilidade mostrou eficácia no teste de alce, alcançando 80 km com um robô e 70 km com um condutor humano, e não foram avaliados itens opcionais, como frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa. Então, a pontuação poderia até ser um pouquinho maior. Se houvesse esse opcional. As talents em comunicado, já se pronunciou em relação, contestou o resultado, mencionando que o modelo avaliado é desatualizado e apontando alterações no aviso de cinto de segurança traseiro como uma das diferenças. O latim NCAP havia descontado pontos devido a esse item, alegando que não atendia aos requisitos estabelecidos. Então, cara, o que se eu fosse a Stellance hoje faria? Ela não está contestando? Entregaria um novo Pulse para eles. Esse é o Pulse atualizado que está saindo agora, para a venda em produção agora, e agora você pode testar. E aí, vamos ver a nota que viria. Vamos ver. Eu acho que esse rolê aqui não acaba agora. Ainda vai ter muita coisa pela frente. E aí, qualquer coisa, eu trago aqui para vocês. Seja a Stellance atualizando o Pulse, ou seja, entregando o novo, supostamente atualizado com o quesito de segurança, vamos ficar de olho. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.